Fala pessoal, parece que tá começando mais um vlog sem ação aqui no YouTube E no vídeo de hoje eu vim falar umas atitudes humanas aí, que puta que pariu, viu? Eu tava observando assim, algumas coisas que um ser humano faz Que puta que pariu, me deixa puto para um caralho Porque o ser humano ele já é idiota, ele já tem a tendência a nascer idiota Mas fazer a pessoa que ela é idiota e faz atitude idiota é pior ainda Ela é idiota tá aqui, a pessoa dessa ela tá... Sai da rada do vídeo, né? É, mais ou menos Porque véi, é muito idiotice Véi, não, não Véi, atitude idiota é uma bosta Quem nunca tava conversando com um amigo e rolou uma cena como essa? Menina, eu tenho um babado pra te contar Vai, me dá conta que eu já forei os ouvidos aqui pra te ouvir Vai, véi, conta logo que eu tô a fanci... Não, conta, vai, conta logo, vai, vai, vai Eita, nada, não é besteira, é besteira, deixa eu pra lá Véi, isso é pra ficar muito puto Véi, eu fico muito puto quando alguém faz isso comigo Por que não fala, porra? Por que nada não, nada não, nada não, nada não, cacete Fala agora, desgraça É foda, não, é foda, eu odeio isso, véi Ai Outra coisa que eu odeio muito, assim, uma atitude de ser humano Bem, bem típica de ser humano É fazer palhaçada Não, tudo bem, pode fazer palhaçada, pode fazer palhaçada Mas tem seu lugar, tem sua hora, tem seu momento Bicho do céu, pode fazer palhaçada na rua, pode Pode escrotar, pode Agora não faça eu ri bebendo água, não Porque na moral, viu O cara que faz o outro ri bebendo água pro cara cuspir água de propósito É um filho da puta, véi É um filho da puta É verdade isso aí? É produção Fala alto, caralho Vai te foder Eu tô falando, é produção E véi, eu fico muito puto com isso Porque é tipo assim, você já tá numa roda de amigo Você sabe, né? Você tá com medo normal de boa É igual a filme de terror Tá assistindo filme de terror só É o medo do caralho Você é o débil Qualquer um trisquinho na cozinha Você se levanta com medo Agora tá assistindo filme com os amigos É o quê? Comédia, não dá certo Estudar com amigo Estudar com amigo dá certo? Não dá certo Você tá estudando só, você se concentra e tal E blá 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 faz as coisas Tá estudando com amigo? Não dá certo Fica todo mundo conversando, fazendo a ruaça Oi? Você chama nem estudando com amigo É, nem estudando com amigo Porque... É conversa, véi Conversa, a hora toda E beber água é mais ou menos assim Uma pessoa namoral, véi Uma coisa que eu fico muito puto Ó, roda a cena, vai Roda a cena Ih, tu lembra aquele dia Que a gente tava jogando bola? Ah, meu irmão Eu lembro sim Meu irmão, aquele dia foi foda, véi Tu lembra que nesse dia Tu levou uma bolada e caiu Todo mundo ficou rindo de tu? Vé, o miserável ainda fica fazendo careta, né, véi? É tipo muito chato mesmo Outra atitude de ser humano Que eu fico, ó De cara caída, véi Que meu queixo cai Que eu tenho que pegar o meu queixo no chão De tanto que ele cai Véi, sabe quando você tá conversando com seu amigo, né? E rola uma cena como essa? Ei, macho Viu um negócio aqui na tua camisa Esse aqui símbolo aqui, ó Ó, esse aqui, ó Esse aqui, ó Tá paducando Mas, você tá achando que aqui Não, aqui é escorrego de pique É por acaso pra ficar passando o dedo aqui E aí, tá achando que eu sou demente Sou um pouquinho, mas Véi, tem coisa que eu fico muito puto Para um caralho azedo preto arábico Sempre que eu invento essas palavras Tem uma coisa que Meia hora já, tá ligado? Tem uma coisa que me irrita muito É quando a galera chega e faz isso aí Ó o bicho Eu não me erravia Eu como me boca Eita macudo Véi, que atitude bosta é essa? Por que o povo faz isso? Mano, você tem demência, é? Você tem demência no crânio, hein? Tu tá indo pra onde, Rafinha? Vem me ajudar a gravar Puta que pare Então galera, esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa o teu gostei aí embaixo Vídeos eu curto mesmo Mas porque o VEDA tá muito complicado de gravar Então às vezes não dá pra sair aquele vídeo longo Que vocês esperam, né? Então é isso aí Vídeo amanhã e quinta, né? Que aí acaba o VEDA Ah! É nóis galera Tchau Valeu, tamo junto Tchau Tchau